Mais de 13 toneladas de alimentos foram arrecadados durante o show do cantor Lua Santana, isso durante a Gran Expo Bauru neste ano, durante esse show. Uma iniciativa muito importante promovida pela organização do evento para beneficiar entidades assistenciais do município. 27 delas vão receber as doações. Érica coordena a Casa da Criança de Bauru, uma das entidades que receberão os alimentos do Fundo Social de Solidariedade. Sempre muito bem-vindo, porque a entidade social, a gente vive de doações de ajuda do poder público, para a gente poder, a gente vem somar com o poder público, para ajudar essas crianças, e o alimento sempre é bem-vindo. A doação também chega em boa hora para a comunidade Bom Pastor, que todos os meses atende cerca de 260 pessoas em vários projetos. Esse alimento sempre é um fôlego a mais para a gente, então é um fôlegozinho a mais que a gente vai trabalhar, mas não precisa fazer tanto correndo atrás do dinheiro, correndo atrás das coisas, que isso aqui já vai ajudar, dar um fôlegozinho para a gente. Tudo isso graças à generosidade do público que compareceu no show do cantor Luan Santana, na Gran Expo Bauru deste ano. A entrada custou 1 kg de alimento. E tudo o que foi arrecadado veio aqui para a Secretaria de Bem-Estar Social. São litros de óleo, leite, sacos de arroz, feijão, macarrão. Chegando aqui, nós chamamos uma equipe para fazer a triagem. Essa triagem, ela consiste de separar por item e separar por prazo de validade. São mais de 13 toneladas de alimentos que durante duas semanas foram separados item a item e conferido o prazo de validade. E aí, infelizmente, uma surpresa. Mais de uma tonelada desses alimentos estão vencidos ou violados e terão que ser descartados. Acho que as pessoas precisam prestar um pouquinho atenção de não doar, né, um alimento vencido, porque nós estamos repassando para as entidades. Nós recebemos em torno de uma tonelada de alimento vencido. E isso vai precisar ser descartado. Então, assim, é uma ação social. A nossa população é muito solidária. A gente agradece de coração, né, das pessoas terem colaborado. Mas a gente fica um pouquinho triste, porque nós recebemos uma grande quantidade de alimentos vencidos. Então, assim, né, qual é o propósito da pessoa doar um alimento vencido em troca de um show? Mesmo com muita coisa sendo jogada fora, Cada uma das 27 entidades receberá 460 quilos de alimentos. E claro que elas comemoram a doação. Mesmo porque é uma baita ajuda para manterem os trabalhos. Com tantas coisas que vêm acontecendo no nosso país, no mundo de intolerância, de indiferença com as pessoas, ainda existe muita gente boa no mundo. Na verdade, existe muito mais gente boa no mundo do que gente ruim.